Vai pra qual? Você tá querendo ir pra qual? Lá pra cima? Você quer ir pro mais longe ou vai na moralzinha? Tem um lá em cima mesmo, lá longe, perto da gasolina, lá onde eu marquei, ó. Na banca eu acho que não rola, porque vai demorar e eu acho que a PM chega rápido lá. Ah, essa lojinha é boa, hein? É muito longe de mostrar pra lá. É. Acho que essa lojinha talvez role, mano. Vocês que sabem. Como eu tô de sabor, tá pra cima toda hora, a PM é batida. Se eu tivesse pra lá, seria uma boa, porque eu tô aqui toda hora, tem... Relaxa, relaxa. Confio que vai dar bom esse bagulho aí. Dia lindo pra roubar Dia lindo pra roubar Vai comigo, dia lindo pra roubar Dia lindo pra roubar Dia lindo pra roubar Eu vou lá e vou roubar Uhul! Mano, eu não sou muito bom motorista não Mas se quiser, tamo aí Deixa eu só ir no meu inventário aqui Pistola, equipe Não, não... Ô piranha, não vem foder nosso rolê aqui não Vai todo mundo junto nessa porra Não vem causar no bagulho aqui não Tá entendendo? Não vem causar aqui no bagulho não Você tá achando que é o que Pra mandar nesse bagulho aqui, piranha? Tem que ir todo mundo junto Nesse rolê aqui, mano Não é roubar um carro e um vai pra um lado Mas até que ia ser bom, hein, mano Pegar um carro e cada um pra um lado Você não acha não? Se a gente pegasse um carro rápido, ó Tem esse branco aqui Se a gente pegar mais dois na rodovia Pra cada um meter fuga pra um lado Você não acha bom, não? Oi, alô É, ou a gente troca tiro com os caras mesmo Tá todo mundo armado aqui, mano Aí piranha, o cara sumiu, viado O cara é mágico também Olha lá O cara doidão É Além de Frozen lá O cara também faz mágica, porra Bora fazer esse rolê mesmo, mano A gente Vamos roubar esse bagulho Se os caras virem, a gente troca tiro E rouba as armas E ainda sai com o dinheiro, pô GG Não, relaxa Confia, confia que vai dar bom, mano Você quer fazer o O corre do carro, mano Cada um pegar um carro também Isso aí também talvez dê bom, mano Que isso aí, punha Só gatinha Ó, eu vou roubar e vamos ver o que que rola então, mano Ó, espere, espere, espere Tem que ter um negociador Tem que ter um negociador Eu não sei se vai rolar negociador Porque o cara já vai vir metendo bala, pô Se a gente não tiver refém Tá ligado? Aí a pessoa sai ali pra negociar Vambora Ué Oi 96 segundos Já tá roubando Ai, mano Tô nem vendo Vai dar 200 conto esse roubo aqui Eu vou ficar puto pra caramba Com os caras aí, velho Deixa marcado aí no esquema Já que a gente vai sair, ó 10 É, 12 segundos É, já deixa eu marcar 11 8 7 3 2 1 Vambora Só vai Só vai Eu dirijo, eu dirijo Vem, vem, vem Vai, 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 vai É, nóis É, nóis Tem que fazer um brinde depois, hein Deu, deixa eu ver aqui Ó, a loja do seu Zé Deu 5,503, mano Não é aquelas coisas Mas deu um troco, pô Ah, saquei Pô, foi da hora, mano Foi da hora Ô, MP, depois vamos Vamos juntar Ver se não vai fazer mais um score aí Depois Pode falar, mano Eu não sei se você já ouviu falar Do tal do Digidin Digidin, não reparei, mano Ah, entendi Pô, demorou, mano Depois Não, demorou Tem, tá eu, a Fê E tem o Cláudio também Que sempre cola com nós Só que hoje ele não pôde estar aí Porque, né Foda Mas se armar nós três Fechou Entendi Deixa o bagulho Caraca Opa, escapuleu aí Ah, moleque Descabaçamos no rolê, mano No bagulho Coloca as armas no inventário Pra ninguém ver Não, minha arma já tá Nem dá pra ver Coloca as armas no inventário No inventário, viu Não é pra dar cronhada Nos amigos não, hein Ô, Fefe É, pelo amor de Deus Vou até ficar longe Depois eu vou guardar lá Os bagulhos Tira a máscara E coloca qualquer roupa Deixa eu ver aqui no inventário É, jogador Guardar armas Aí, vamos tirar a máscara aqui Vamos botar um óculos aqui Pra ficar de boas Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Vamos trocar aqui de jaqueta Eu vou pra praia Eu vou pra praia Entendi Qual que você prefere? Jaqueta azul ou vermelha? Pô, vermelha é mais estilosona, né Mas essa azul ficou da hora também Ó, essa rosinha aí Ficou show também, hein É isso, gente Fecha o olho aí, por favor Caralho, tô gato, hein Fala tu Pira no look da neném Caralho Eu não tô te ouvindo, Pira Você vai querer ir com ele Ou não Porque eu vou fazer um corre aqui perto Vai, piranha Fala Ó, piranha Você tá Você tá com que trampo aí? Minerador de diamantes Você podia ir lá trampar, né Pra aumentar a grana lá Eu vou fazer meu trampo também Ah, mas a grana amanhã Eu já vou botar com 20k, né Porque eu faço corre Quantas coisas também, sabe Que isso, prostituta Tá roubando, né Ó, vou deixar o carro aqui, mano O meu corre ali embaixo Caralho O RJ Joga menos tempo que eu Do nada o cara me brota com 20k Tá maluco Cara, a gente tá coçando Pra roubar de novo lá o bagulho, mano É o rolê, né, velho Pelo amor de Deus O que eu tô fazendo aqui? Top! Recebi o bagulho Caralho Cusão Recebi o bagulho da SMG E da 12 Fio da puta Aí o pau vai torar, mano Roubar banco não é, Maia, né Finge que é um roubar banco Pra dar uma Eu preciso saber Botar o título o quê? Roubei o prefeito da cidade Tá ligado? Pra dar um Aí os caras vão entrar E a polícia nem ligou E quando você vai lá Vou fumar maconha Ah, é, mano Como aí um brasilado da boa Ué, não é aqui não? Ah, mano É muito caro, leque Porra, 10 pau mais SMG Pra construir Nossa Pirei um caminhão monstro Beleza Depois eu compro o caminhão monstro Mas sério mesmo Pois, você não pode fazer o que eu fiz, não? De pular da montanha? Ó, por que não, cara? Você não deu as regras, não? Não Aê, moleque Recebi a pistolinha aqui também Pá, pão de pau Porra Aqui, ó Um lugar da hora, mano Comparei uma casa aqui Pra ficar aqui de boa Dando uma visualizada, ó Olha que vista linda, feio Fala tu Né, olha Se eu pudesse Ficar com a minha maconha Eu fumarei aqui, ó Olha, aqui é um belo lugar Uma neblina ali, ó Daquele lado ali Tá vendo a neblina? Não dá pra ver nada Puta céu feio dos infernos Aquele lado ali, né? É, aquele mesmo ali, ó Feio pra caramba Ó, Deus Deus não quis ajudar a gente Com uma vista linda pra lá Mas tudo bem Deus vai ajudar a gente No próximo dia, ó Amém, amém Vamos rezar aqui, ó Um ave maria aí Pelo roubo de hoje Que foi muito bom Graças a Deus Obrigado a Deus Que não traga a polícia pra nós Muito obrigado Amém E é isso aí, Fê Toca aí Valeu, piranha Pelo roubo hoje Valeu lindo Mas a gente volta Tá pelo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o doidão no like Que é nóis Uh!